Vem cá, quer aprender três assuntos essenciais de matemática para a prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar a forma correta de se estudar matemática para esse concurso. Com certeza, com essa aula de hoje, você vai aprender de uma forma rápida e simples a resolver a matemática da Banca Fumarque, organizadora desse concurso. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, sem lero-lero, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Está aí, já está na tela, três assuntos, três assuntos, três assuntos essenciais de matemática para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Legal? O primeiro deles é a probabilidade. A Banca Fumarque adora esse assunto. Está legal? Probabilidade. E o que é importante você estudar nessa parte de probabilidade? A definição, que seria a formulazinha. 90% das questões giram em torno da fórmula, que a gente vai aprender daqui a pouco. E também estudar a probabilidade associada à ideia de conjuntos. Está legal? A Fumarque também gosta muito disso. Dentro de uma mesma questão, ele vai cobrar os dois assuntos. Isso pode acontecer? Pode. Ele vai te cobrar ali a ideia da probabilidade junto com a ideia de teoria de conjuntos. Então, é isso que você tem que saber de probabilidade. Legal? E conjuntos, Marcão? Vamos lá, indo direto ao ponto. Conjuntos são aqueles probleminhas. É importante você dominar aqueles probleminhas. Situações, problemas envolvendo ideia de pesquisa, ideia de entrevista. Então, esse tipo de questão sempre cai nas provas da Fumarque. Está legal? Um probleminha de conjunto. Aquele probleminha tradicional. Ele vai te dar ali uma situação, problema, envolvendo ali uma ideia de pesquisa, uma ideia de entrevista. Então, é um probleminha muito batido. Você bate o olho ali e já sabe que o probleminha é sobre conjuntos. E não poderia faltar, dentro desses três assuntos, a parte de análise combinatória. Principalmente a parte de PFC. A parte do PFC. Pô, Marcão, vai ter futebol? Não, não é futebol. É o princípio fundamental da contagem. É uma ferramenta matemática, podemos dizer assim, uma ferramenta matemática que nós utilizamos para resolver problemas de arranjo. Geralmente, problemas envolvendo números, senhas, códigos, placas de automóveis. Ou seja, todo tipo de agrupamento onde a ordem importa. E, geralmente, está associado a agrupamentos numéricos. Então, para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Então, tudo isso nós vamos analisar na aula de hoje. Mas, antes disso, eu preciso falar da tríade do método MPP. Pô, Marcão, o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que regem o método. Tá legal? A primeira técnica, rapidinho, rapidinho, rapidinho. A primeira técnica é o método do I-50. A primeira técnica, ela vai te ensinar o quê? Ela vai te ensinar a interpretar as questões. É isso aí. A primeira técnica do método MPP vai te ensinar a interpretar as questões. E a segunda técnica, Marcão, eu sou agoniado, eu sou aquele aluno agoniado. Então, vamos lá. Segunda técnica. A segunda técnica está aqui, ó. É a técnica R. E com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Então, é um processo agoniado. É um processo, escrivão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a técnica R, resumindo a parada, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Qual macete você deve utilizar. Então, ali é realmente para você ficar na frente da concorrência. Para você acertar 80% ou mais das questões. Porque aqui você vai aprender as técnicas. Você vai aprender ali os macetes para resolver cada tipo de questão. E a terceira técnica, está aqui, ó. A terceira técnica é a técnica 20-80. É a prática. É a prática. O que significa 20-80? O que significa isso? 20% de teoria. 20% de teoria. E 80% de exercício. Por isso que aqui o resultado é certo. A vitória é certa. Porque a teoria, ela é direcionada. Para o que interessa. A gente não fica ali enrolando o aluno. Aqui a gente quebra realmente aquele pacto. Aquele pacto, aquela coisa ultrapassada. Aquela matemática tradicional que não vai te levar a lugar nenhum. Que você aprendeu lá no colégio. Aqui é a matemática, vamos dizer assim. Para você passar no concurso. Então, lá no nosso curso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você vai aprender na íntegra, né? Essas três técnicas. Que com certeza você, não pulando ali nenhuma etapa. Seguindo realmente ao método. Você vai chegar na tão sonhada aprovação. Legal? Agora, para você ter uma degustação. Para você ver um pouquinho do que acontece lá no nosso curso. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Legal? Então, está aqui. Primeira questãozinha na tela. Tudo questões de provas anteriores da banca Fumark. Vamos lá. Olha aí a primeira questãozinha que eu coloquei. Vamos lá. Para cima deles. Caneta e papel na mão. E para cima deles. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão. É interpretar. Já bota isso na tua cabeça. Primeiro você interpreta. Depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. Interpretando aqui a primeira questão. Uma urna contém cinco bolas pretas. Sublinhar para interpretar. Três bolas brancas. E dez bolas vermelhas. Apenas siga o método. Vamos lá. Uma bola é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de a bola não ser vermelha? Vamos lá. Interpretando a questão. Através do método dos 50. Através do método dos 50. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha clássico de probabilidade. É um probleminha clássico de probabilidade. Legal. Eu já sei que é um probleminha clássico de probabilidade. E ele está querendo saber qual é a probabilidade dessa bola não ser vermelha. Então, eu já tenho aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Eu já sei o assunto e eu já sei o que o problema está pedindo. Então, eu já tenho aí metade do exercício. Legal. Agora, entra em ação a segunda técnica do método MPP. Que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse exercício. Então, para resolver esse probleminha de probabilidade, você tem que saber a fórmula. Simples assim. Você tem que saber a fórmula. Você tem que saber utilizar a fórmula. 90% das questões de probabilidade. Você tem que saber ali apenas aplicar a fórmula. Então, vamos lá. Eu já sei qual é o assunto. Já sei o que o problema está pedindo. E eu já sei o que eu tenho que fazer para resolver essa questão. Então, vamos lá. Começando agora a brincadeira. Qual é a formulazinha que eu tenho que utilizar de probabilidade para resolver essa questão? Vamos lá. Probabilidade desse evento acontecer. Qual é o evento? A bola não ser vermelha. É igual ao que eu quero sobre o total. Então, probabilidade, pelo método MPP, é o que eu quero sobre o total. Olha como é fácil. O total. O que seria o total? O total seria o número de bolas dentro da urna. Qual é o total de bolas que tem dentro dessa urna? Aí você vai contar aqui, 5 mais 3, mais 10. 5 mais 3, 8, mais 10, 18. Então, o total de bolas dentro da urna seria 18. Legal. Desse total, o que eu quero? Olha como é fácil. O que eu quero? Eu quero que a bola está aqui. Não seja o que? Vermelha. Então, dessas 18 bolas, o que eu quero? Eu quero que a bola não seja vermelha. Bom, não ser vermelha, Marcão, em outras palavras, ele está querendo as bolas pretas e as bolas o que? Brancas. Então, quantas bolas não são vermelhas? Aí eu vou contar ali. 5 mais 3 vai dar quanto? 8. Então, 8 bolas não são vermelhas. Aí um abraço. Já tem como eu matar a questão. Probabilidade de não ser vermelha é igual ao que eu quero? 8 sobre o total, 18. Ah, Marcão, deu ruim? Não tem isso na resposta. Tem sim. Tem que simplificar. Tá legal? Então, para simplificar aqui, eu vou usar o 2. Eu vou dividir todo mundo por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4 e 18 dividido por 2 vai dar 9. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo como é tranquilo quando você tem um método? Então, o que você está aprendendo na aula de hoje é um pedacinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que estuda pelo nosso curso específico da Assembleia Legislativa. Então, aproveite essa aula, porque o que você está aprendendo aqui é a mesma coisa que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Legal? Então, vamos lá. Continuando aqui com a nossa aula. Vamos lá. Para cima deles. Segundo assunto, segundo tema essencial para a prova. Vamos lá. Já aprendemos ali uma questão de probabilidade. Vamos agora para o próximo assunto. Banca Fumarque, analista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos lá. Primeira coisa. Interpretar. Então, isso já tem que estar na sua cabeça. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. É repetição. Então, vamos lá. A tabela a seguir mostra os dados referentes a uma pesquisa de mercado que constatou consumidores para conhecer a preferência pelas marcas A, B e C de determinado tipo de café. Aí todo mundo está vendo aí a tabela. Com base nos dados apresentados na tabela, é correto afirmar que o total de consumidores consultados nessa pesquisa é igual a... Então, família, ficou muito evidente para a gente que nesse probleminha, temos uma situação, problema, envolvendo a ideia de pesquisa. A ideia de pesquisa. E sempre que você se deparar com uma situação, problema, envolvendo essa ideia, né, de pesquisa, onde ele vai entrevistar ali, né, várias pessoas, esse probleminha é de conjuntos. Então, através do método dos 50, sublinhar para interpretar. Método dos 50. Através do método dos 50, você já sabe qual é o assunto da questão. Então, você já sabe que é um probleminha envolvendo a ideia de conjuntos. Legal, a ideia de conjuntos. Beleza. E o que ele está querendo aí nesse probleminha, né, sobre conjuntos? Ele está querendo o total de consumidores entrevistados. Então, já tem aí metade do exercício. Você já sabe o assunto e você já sabe ali o que o problema está pedindo. Legal. Agora que eu já interpretei, né, eu já sei qual é o assunto e eu já sei o que o problema está pedindo, vamos agora para a resolução, né. Para resolver o problema, nós utilizamos a segunda técnica. É a técnica R. E com a técnica R, você aprende a forma correta para se resolver esse tipo de questão. E nesse caso, qual seria a forma correta para se resolver esse tipo de questão? Aí tem duas maneiras, né, para se resolver esse tipo de questão. Eu posso usar a ideia dos diagramas. Ou eu posso usar um macete. Ou eu posso usar um macete. Ou seja, eu posso usar a ideia do diagrama, que seriam os desenhos, né, aquelas bolinhas. Ou eu posso usar um macete, né. Com certeza, eu vou te passar aqui o macete. Porque prova é tempo. E o macete seria o seguinte, ó. Seria essa relação aqui, ó. Total. Ó, total. Você não precisa montar o desenho. Total vai ser igual. Ó, pega a visão, ó. Total vai ser igual. Eu tenho um toque, tá? Vamos lá. Total vai ser igual a número de elementos de A mais número de elementos de B mais C menos I2 mais I3 mais a galera que não gosta, né, de nenhuma das três marcas. Mas a galera que não gosta das três marcas de café. Então, repetindo. Ó, o macete aqui, ó. Você já cai direto na resposta. Total. Total de consumidores. Total de pessoas consultadas. É número de elementos de A mais número de elementos de B mais C menos I3. Menos I2 mais I3 mais a galera que não gosta das três marcas. Aí, é só você jogar ali, ó. Só alegria. A mais B mais C. Aí, você vai olhar aqui, ó. A mais B mais C. É só você olhar aqui na tabela. Aí, eu já vou somar ali a parada. Vai ficar ali, ó. 105 mais 200. Vai dar 305. 305 mais 60 vai dar 465. Menos I2, ó. Marcão, o que significa esse I2? É a interseção 2 a 2, ó. Seria isso aqui, ó. A e B, B e C e A e C, ó. Interseção 2 a 2. Aí, eu vou somar, ó. 25 mais 40 mais 25. Ó, 25 mais 40. 65. 65 mais 25 vai dar 90. Ó, não tem erro. Olha lá. Olha lá. Menos 90. Mais I3. Ó, I3 seria interseção dos três, ó. A, B e C. Já está tudo ali, ó. 5. Mais a galera que não gosta. Que, nesse caso, seria 120. Acabou. Nem perde tempo. Acabou. Aí, você vai fazer aqui a continha de padaria. 465 menos 90 vai dar 375. Mais 5, mais 120. Cabeça de gelo, ó. 375. Mais 5 vai dar 380. Mais 120, 500. Quintão. Então, 500 pessoas foram entrevistadas. Então, olhando ali, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Anota aí esse macete. Porque, realmente, esse macete vai fazer você economizar muito tempo na prova. Legal? Vai fazer você ganhar muito tempo na prova. E, como eu falei, esse macete aí, ele é exclusivo para quem é aluno. E eu estou liberando aqui para você nessa aulinha maravilhosa. De boa, família. Vamos lá. Nossa aula ainda não acabou, mas vamos trocar uma ideia para relaxar um pouquinho. Vamos lá. Vocês perceberam, nessas duas primeiras questões, papo reto, que é possível, sim, aprender a matemática da banca Fumark. É possível, sim, aprender e usar a matemática a seu favor na hora da prova. Você viu isso nessas duas primeiras questões. Mas, é claro, desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino, desde que você tenha acesso ao método. Um método igual ao que a nossa aluna Morgana usou para passar em primeiro lugar. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu estou repetindo aqui esse depoimento, cara, porque eu sou assim. Quando chega um depoimento muito impactante, cara, eu vou usando de forma repetitiva em várias aulas. Porque isso realmente me emociona. Porque mostra, de fato, que o método funciona e que estamos no caminho certo. Estamos realmente ajudando a mudar, a transformar a vida das pessoas. Legal? Então, vamos lá. Olha que legal. Acabo de saber que passei em primeiro lugar no meu concurso. E venho agradecer ao método MPP. A grande parte que eles têm nessa conquista. Olha que legal. Eu sempre pensei que eu era ruim em matemática. Esse depoimento te representa. Sempre falava que odiava matemática. E se você também pensa assim, como eu, é porque ainda não conhece o método MPP. Dê uma chance para você. Para você mesmo. E eles vão te mostrar que qualquer um aprende matemática com esse método. Sei que muitos aqui são da carreira policial. Mas eu não. Eu sou assistente social. E por isso sei que esse curso serve para todos. Porque serviu para mim. Agradeço a vocês de coração. Professor Renato. Professor Marcão. E toda a equipe que está por trás desse projeto. Continuarei com o curso. E renovarei com certeza. Porque apesar de ter passado em um concurso, em primeiro lugar, esse foi a nível municipal. E eu ainda quero passar no curso a nível estadual e federal. Então minha história com o método MPP está apenas começando. Comprei o curso do MPP em outubro. E o resultado veio em junho. De 10 questões, acertei 8 de matemática. Vocês não têm noção o quanto isso foi essencial para mim. Beijo, gente. Amo vocês. Morgana Paiva Vieira. Então, está mais que comprovado que o método MPP funciona e realmente muda a vida das pessoas. Então, sem perder muito tempo. Se você quer ter o mesmo resultado que a nossa aluna Morgana. E aprender macetes que funcionam sempre, que com certeza vão fazer você acertar 80% ou mais das questões e ficar na frente da concorrência, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Por quê? Porque nós oferecemos isso daqui para você. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Vê se o resultado aqui, vê se a vitória não é certa. Se você seguir tudo o que nós oferecemos. Se você seguir realmente o método. Vamos lá. Oferecemos um curso de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Sem a base não vai rolar. Então, você já tem lá um curso de nivelamento. Depois, você tem um curso de matemática completo, que é o que realmente está lá no seu edital. Tem um curso de raciocínio lógico completo, que é o que está lá no seu edital. Você não está sozinho, porque temos aqui um suporte, tira dúvida do aluno. Estamos juntinho ali com você. E mais dois bônus. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, com questões comentadas em PDF. E o bônus dois é mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis meses. Então, a matemática aqui, ela é básica, continha de padaria. Então, se você somar aqui todos esses valores, você teria o valor do curso que você deveria pagar. O curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso, o método MPP, na íntegra, a caixa preta, por 12 de 30,72 reais. É isso aí. Valor promocional, não preciso nem falar, né? Você está tendo aí um mega desconto, um ultra mega desconto, para você levar tudo isso, né? E, para mostrar para você que eu estou falando a verdade, já virou uma máxima aqui nas nossas aulas, eu vou mostrar esse curso para você por dentro. Tá legal? Eu vou mostrar o curso por dentro para você. Deixa eu entrar aqui no curso. E eu vou mostrar esse curso para vocês por dentro, para você ver que realmente o bagulho é doido. que realmente não estamos aqui de brincadeira. Legal? Não estamos de brincadeira. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí o nosso curso. Então, entrou lá com a sua senha e login, login e senha, pá, videoaulas. Aí vai estar aqui o seu curso, né? Vai estar as disciplinas lá, começando com o raciocínio lógico. A gente já bota ali na sequência para você estudar certinho. Aí vai estar lá as aulas para você maratonar, né? Tá aqui as aulas, né? De acordo com o seu edital. Aí eu vou clicar aqui na primeira, né? Porque todas as aulas seguem, né? O mesmo padrão. Vai ter a aula, né? Tranquilo, para você assistir. Vai ter o material para você baixar. E lá embaixo, como eu falei, vai ter o suporte. Você vai colocar aqui o assunto, né? Associações Lógicas. Aí você vai mandar aqui a sua dúvida, a mensagem e vai anexar. Se tiver alguma coisa para anexar, você vai anexar. E vai também aqui, ó, em enviá-la. Olha lá, acabou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Tá legal? Geralmente nós respondemos, né? No dia seguinte, a sua dúvida está lá respondida. Mas o prazo é de 72 horas. Caso aconteça alguma coisa, né? Tenha um previsto, mas como eu falei, você não está sozinho. E no dia seguinte, você vai estar lá com a sua dúvida respondida. E isso funciona para todas as disciplinas, ó. Matemática. Você vai clicar aqui na aula. Vai ter lá a aula. E lá no final, o suporte. Né? Como eu falei, você não está sozinho. Tá? Olha lá, matemática. Mesma coisa, vai ter aqui a aula. E lá embaixo, o suporte. Então, realmente, o curso foi feito para você arrebentar, para você gabaritar. Agora é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso, né? Para você, caso você tenha alguma dúvida. Tá? Pô, Marcão, estou interessado em comprar, mas pô, estou com dúvida. Tá? Entre em contato com ele, ó. Ele está colocando aí o número do WhatsApp dele, ó. 021. 021-9702-99443. É só você adicionar e falar com ele. Que, com certeza, ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Colocamos também aqui embaixo, na descrição do vídeo. Não perca tempo. Vamos juntos. Que o resultado é certo. Se você estudar, seguir o método, o resultado é certo. Como eu falei, tem mais um assunto aqui para a gente detonar, ó. Vamos lá. Próxima questão na tela. Dispondo, sublinhar para interpretar, ó. Dois números naturais n, tais que n é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 9. O total de números pares com três algarismos distintos que se pode formar é igual. Então, vamos lá, família. Então, vamos lá, família. Sem lero-lero. Ó. Como é que eu sei, né, que há um probleminha sobre arranjo? Quando ele fala aqui, ó. Total de números pares. Sempre que na questão ele pedir para você quantificar, né, ele pedir para você contar ali, né, saber quantos grupos numéricos você pode formar, o probleminha é de arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. A senha, por exemplo, 1, 2, 3 é diferente da senha 3, 2, 1. O número 1, 2, 3 é diferente do número 3, 2, 1. Legal? Então, todo o probleminha envolvendo agrupamentos numéricos, tá, o probleminha é sobre arranjo. É um probleminha de análise combinatória sobre arranjo. Então, eu já sei que é um probleminha clássico de arranjo. Só que nesse probleminha de arranjo, né, qual é a técnica que eu vou utilizar para resolver esse probleminha de arranjo? Eu vou usar a fórmula tradicional? Não. Eu vou usar um macete. Eu vou usar aqui um macete. Eu vou usar aqui o PFC. O que significa o PFC? Princípio Fundamental da Contagem. É um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, aqui, nós trabalhamos com as possibilidades. Ó, eu quero formar um número par. Só que esse número par, ele tem que ter, ó, três algarismos, o quê? Distintos, tá? Então, eu quero formar um número par, vou colocar aqui, com três algarismos distintos. Mas eu posso usar qualquer algarismo? Não. Eu não posso usar qualquer algarismo. Eu tenho que usar os algarismos, né, os números naturais que estão nesse intervalo aqui, ó. Então, de seis a nove, eu teria quais números? Seis, sete, o oito e o nove. Legal? Porque ali é menor ou igual e maior ou igual. Então, ele está incluindo ali os seis e o nove. Então, eu teria, para formar esses números, eu só posso usar esses algarismos aqui, ó. Beleza? Agora ficou fácil. Vamos lá. Trabalhando aqui com as possibilidades. Ele está falando que esse número é par. Então, para ser par, ó, para ser par, ele só pode terminar em seis ou oito. Então, para essa última etapa, eu teria duas possibilidades, que seria o seis ou oito. Só posso usar o seis ou oito. Por quê? Tem que ser um número par. Legal. Agora, nessa etapa aqui, nessa primeira posição, teoricamente, eu poderia usar qualquer um desses números. Qualquer um desses números. Então, eu teria ali, teoricamente, quatro possibilidades. Só que ele falou que os três algarismos são o quê? Distintos. Então, dessas quatro possibilidades, eu já utilizei uma aqui, ó. Com certeza, eu já usei uma aqui. Porque eu já tenho uma casa ocupada. Você não vai usar os dois de uma vez, né? Dessas duas possibilidades, seis ou oito, você vai usar uma ali. Então, essa que eu utilizei aqui, ela não pode aparecer aqui na frente. Então, para cá, eu não teria quatro possibilidades. Eu teria três. Porque eu já usei um cara aqui no final. E, consequentemente, para cá, eu teria duas possibilidades. É? Eu não posso usar o cara que eu usei aqui na frente. Aí, um abraço. É um princípio multiplicativo ou aditivo? Multiplicativo. Então, eu tenho que multiplicar aqui as possibilidades. Ah, Marcão, repetiu, ó. Você mentiu para a gente, ó. Repetiu aqui, ó. Olha o dois e o dois aqui. Não. Isso aqui não é um número. Isso daqui é possibilidade. Eu não posso repetir os algarismos. É? Isso daqui é possibilidade. Isso daqui não é algarismo. Isso daqui é possibilidade. Legal? Então, multiplicando. Três vezes dois, seis. Seis vezes dois, doze. Olhando ali as opções, gabarito letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Então, família, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa aulinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero de coração ter te ajudado. E está aí o curso, né? Que é a grande oportunidade. Se você realmente quer virar a chave com a matemática, com o raciocínio lógico, está aí o nosso curso. Agora é com você. E vou deixar aqui um presente, né? Que é o resumo da nossa aula. Quer o resumo com todas as nossas anotações? Sim ou não? Se você quer o resumo, entre agora mesmo para o grupo VIP da Assembleia Legislativa. Porque daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse material lá para você. Legal? E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. A matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.